Learners, olha só rapidinho, vocês se lembram daquele prêmio Influence Me que eu pedi para vocês votarem em mim? Vocês votaram por causa de vocês, eu estou na final, sou um dos três finalistas da categoria Educação desse prêmio, o prêmio Influence Me. É muito legal, muito gratificante mesmo saber que vocês votaram em mim, que vocês me apoiaram. Muito obrigado mesmo por todos vocês que votaram e ajudaram, compartilhando com seus amigos, familiares, para votar no Júnior Silveira. E nós estamos na final, agora é a última parte decisiva, hein? Vamos ganhar esse negócio, Learners. Primeiro link aqui na descrição, já está valendo já a votação para essa final. Preciso da ajuda de vocês mais uma vez, novamente, para votar no Júnior Silveira, a categoria Educação. Vamos votar, avisar para os amigos, familiares, para todo mundo, para escolher o Júnior Silveira. E nós estarmos lá no dia 12 de setembro, no Tom Brasil, em São Paulo, nessa premiação, para eu receber lá, se Deus quiser, e se vocês quiserem também, esse prêmio que vai ser muito importante para a minha vida, para a minha carreira, para todo mundo que trabalha comigo e para vocês também, porque isso vai dar muito mais credibilidade ao trabalho que a gente faz aqui na internet. Então, primeiro link na descrição, vamos votar lá no prêmio Influence Me Júnior Silveira, a categoria Educação. E, ó, atenção, eu vou poder levar duas pessoas para poder assistir essa premiação lá junto comigo. Learners, vocês podem ir também. Vai lá no meu Instagram, arroba Júnior Silveira Oficial, e veja lá nos stories e também na foto de perfil tudo o que você precisa saber para poder participar e ter aí os seus ingressos garantidos, ok? Vai lá agora para saber. Thank you so much, learners. Muito obrigado por isso e por tudo que vocês sempre têm feito por mim. Thank you. Você sabe como se diz ponto em inglês? What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês, e hoje eu vou falar para você sobre a palavra ponto. A ponto para você, Luiz, a ponto. A palavra ponto em português tem vários significados, né? Pode ser um ponto de basquete, né? Quando o cara faz a cesta. Pode ser um ponto de um ponto turístico. Um ponto, uma pinta, né? Um sinal que eu tenho aqui no nariz, sei lá, direita ou esquerda. Enfim, no inglês, a palavra ponto não pode ser traduzida simplesmente como point, né? Que eu acho que muita gente pensa que é assim. A palavra ponto tem várias traduções no inglês dependendo do caso, né? Do contexto que você vai usá-la. E eu vou te dar esses exemplos aqui hoje e agora, ok? Então, anota aí, pega o caderno, anota aí e presta atenção. Pay attention! Eu anotei tudo aqui no meu caderninho, né? No meu bloquinho, ó. Que, aliás, é personalizado, né? Do Júnior Silveira. Que eu dei lá na minha Masterclass. Todos os alunos participantes da Masterclass receberam desse aqui. Se você não participou da Masterclass, tá perdendo, tá perdendo. Fique atento para as próximas datas. Stages! Você sabe o que significa Stages? Tem até uma canção do Shawn Mendes que se chama Stages, né? Que era tipo assim, ó. Stages nada mais é do que ponto de... Ponto médico, né? De ferida. Você fez um corte aqui e tal. Aí o médico vai lá e faz um ponto, dois pontos, três pontos. Cada pontinho desse é um Stages, né? Então, temos aí Stages, que é pontos. São pontos, né? Então, anota aí. Stages, pontos. E também pode ser ponto, ponto de costura, né? Então, vamos supor, o Luigi deu uma mordida aqui na minha camiseta. Aí eu fui lá e fiz um, dois, três pontinhos aqui, ó. Costurei, beleza. Então, eu fiz three, four stitches, ok? Nada de falar points, não. Que ninguém vai entender nesse contexto. O próximo ponto é... Spot! Sheldon, sit down. She's in my spot. Don't look at me like that. Everybody knows that's my spot. Spot, que pode ser um ponto de uma pinta, né? Um sinal, como eu já falei, que eu tenho aqui nesse narigão aqui, né? Um spot. Ou também pode ser um ponto específico, um lugar. Então, that spot, naquele ponto ali, ó. Onde eu tô apontando, né? Aquele lugar específico. Spot. You're sitting in my spot? Oh, you've got to be kidding me. Leonard, she's in my spot. Tem também o ponto de ônibus, né? Que é o bus stop. Hey, Chris. I saved your seat. Thanks. Bus stop. Ou, simplesmente, o stop. Né? Esse é um ponto de ônibus. Que você dá o sinal, né? Aí o motorista para, ou nem sempre para. E quando para, para longe. Aí você vai correr atrás dele. Aí o motorista já vai embora. Aí você volta pra pegar o outro. E aí você perdeu os dois ônibus, né? Tem também o ponto no final das frases, né? Quando você escreve uma frase, e aí você coloca o ponto final, terminou a frase. Aquele ponto ali é period. Period. Ok? Period. Anotou aí? Vamos para o próximo ponto. De ponto, né? Não ponto de... Você entendeu, né? Quando você está falando o seu e-mail, você coloca lá o ponto. Então, por exemplo, junior.juniorsilvera.com.br Junior at juniorsilvera.com.br Então, esse ponto que nós usamos nos endereços de e-mails, né? Ou então nos sites e tudo mais, se chama dot. Ok? Dot. Então, ponto de internet, dot. E o último ponto é o score. Score, que é o ponto de basquete, né? Você faz ali a remessa, pá! Ponto! Score! É um ponto de beisebol, um ponto esportivo, vamos colocar assim. É o score. Então, não é point. Beleza? Score também se refere ao placar. Você pode falar, what's the score? Como é que está o placar? Aí você vai falar, one, one, sei lá, two, one, something like that. Então, score. Pegou? Anotou aí, learners? Então, vamos lá. Quais destes pontos te surpreenderam? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. E não se esquece também de fazer uma frase com um destes pontos. E aí eu vou corrigindo aqui, vou dando um coraçãozinho, vou comentando aí, como eu sempre faço nas respostas de vocês. All right? Like nesse vídeo pra ficar feliz, não se esquece de se inscrever neste canal e ativar ele. Ele, 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 o Belzinho! Pois ele é quem vai te avisar toda vez que uma aula nova estiver no ar. Me siga lá também em todas as redes sociais e acompanhe lá meus stories no Instagram. Do it. That's it for today, learners. Thank you so much for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se. See you around. Bye! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho